Você já ouviu falar de uma iniciativa chamada Corredor Caipira? Ela vem do interior de São Paulo e tem uma proposta muito interessante quanto à recuperação de áreas degradadas. No vídeo de hoje eu vou comentar sobre esse assunto com você. Antes de falar desse projeto como um todo, eu quero falar um outro tema aqui com você. Introduzir o conceito de paisagem. A gente entende como paisagem tudo aquilo que nos rodeia. Então a gente está falando de estruturas como florestas, estruturas como pasto, estruturas como plantações, a cidade. Tudo isso faz parte da paisagem. Olhando para a paisagem a gente consegue encontrar duas estruturas que são bem importantes. A primeira delas são os fragmentos. Para entender o que é fragmento, imagina que você tem uma área contínua de mata. Essa área começa a ser desmatada e aí começam a surgir algumas manchas. Essas manchas, elas são os fragmentos. Então ela é o restante do que sobrou dessa mata original. Outra estrutura muito interessante são os corredores. Os corredores, eles vão ser caminhos que ligam essas manchas, esses fragmentos. Portanto, eles vão permitir o deslocamento entre esses fragmentos. Mas o deslocamento do que, Gabriel? Estou falando de deslocamento de fauna, de flora, de todo o resto da biodiversidade existente. E aí tem que ficar claro para você que esses fragmentos, eles vão estar isolados. Eles vão poder estar juntos somente quando existir um corredor entre eles. Ou seja, uma conectividade entre eles. E é nesse processo que o projeto se baseia. Esse projeto, ele é realizado em São Paulo e ele vai abranger cidades de Piracicaba, São Pedro, Águas de São Pedro, Santa Maria da Serra e Iaimbi. Além disso, tem a previsão de também atingir mais 11 cidades de forma indireta. A proposta desse projeto, em teoria, ela é simples. Ela propõe aí reflorestar, reconectar e criar agroflorestas em aí cerca de 45 hectares na região. Isso tudo prevendo aí a recuperação da Mata Atlântica, que vem sendo muito desmatada aí na região de São Paulo. Só para ter ideia da dimensão dessa destruição do bioma Mata Atlântica em São Paulo, a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente Estadual, ela estima aí que de 145 cidades de São Paulo, somente 48 têm 50% das matas nativas de Mata Atlântica preservada. Esse projeto Corredor Caipira pretende, a partir da criação desses corredores, aumentar a conectividade. Além disso, recuperar a área presente ali de mata nativa. Com isso, o que eles também pretendem? Aliar o interesse econômico ao interesse ambiental através das agroflorestas. Dessa forma, vai se evitar muito que exista a derrubada da floresta em função da necessidade econômica de converter aquela área para outra atividade, como por exemplo pastagem ou plantação. Além disso, o projeto também prevê que através dos corredores, ela vai conseguir preservar algumas espécies vegetais muito importantes, como jatobá, a jussara, entre outras espécies locais. Assim como vai disponibilizar mais recursos para os animais que existem na região. Por exemplo, nessa região existe uma espécie em grande risco, que é o Muriqui do Sul. No estado de São Paulo também existem outras iniciativas semelhantes, como a do corredor ecológico do Vale do Paraíba. Assim como ao longo do nosso país todo, existem outras iniciativas desse tipo. O que dá para entender com esse projeto é que a conectividade é fundamental. Através da conectividade, a gente pode preservar as espécies vegetais, assim como a fauna. Dessa forma, a gente não coloca a nossa biodiversidade em risco. Então, os projetos como esse são muito importantes, seja para a conservação, seja para a economia, como por exemplo, através de agroflorestas. Enfim, a gente tem vários pontos positivos aí que podem ser tirados desses projetos. Um ponto negativo de toda essa história só é que o financiamento do projeto acaba em novembro deste ano. A partir disso, o projeto pretende encontrar um outro financiador. E também ele prevê que as prefeituras locais comecem a se engajar mais e tocar o projeto por si só. Mas se você quiser apoiar eles, eu vou deixar o link aqui embaixo para as redes do Corredor Caipira. E você pode conferir mais, assim como divulgar e apoiar esse projeto. Então é isso por hoje, pessoal. Se você não conhecia esse projeto, vá prestigiá-lo que projetos assim são muito importantes para a conservação do meio ambiente. Se você quiser saber mais sobre o assunto, acessa as redes do Corredor Caipira. Se você gostou, tem um comentário, deixe aqui embaixo. Deixe o seu like também e não deixe de se inscrever no nosso canal. Um abraço e até mais!